Roletos, que são roletos, são a peça-chave que suportam e guia as correias transportadoras ao longo da sua trajetória. Eles são responsáveis por sustentar o peso das correias e da carga transportada, minimizando o atrito e facilitando o movimento suave. Os roletos podem ser divididos em diferentes tipos, como rolo de impacto, rolo de retorno, rolo de carga. Cada tipo de desempenho é uma pessoa específica, garantindo estabilidade e distribuição uniforme da carga sobre a correia. Os rolos de impacto são projetados para absorver os impactos provenientes da tela dos materiais sobre a correia, minimizando danos e prolongando a vida útil do equipamento. Já os rolos de retorno atuam na parte inferior da estrutura da correia, suportando o seu retorno e mantendo a tensão adequada. Por fim, os rolos de carga são posicionados ao longo da correia para sustentar a carga transportada e garantir movimento contínuo e equilibrado. Os rolos de carga são posicionados ao longo da correia para sustentar a carga transportada e garantir movimento.